O assunto aí de todos os veículos de comunicação, um assunto que está em todos os jornais desde cedo da manhã até a noite, porque é o factual de todos os veículos. E o Rio Grande do Sul precisando de ajuda, procurando diariamente o governo federal, com muitas tratativas, muitas negociações, e pedindo socorro. Samuel Costa, boa noite, seja bem-vindo ao nosso News 5.1. Então, parece que o presidente Lula colocou todo o seu staff à disposição do Rio Grande do Sul, e deixou isso muito claro para o governador Eduardo Leite, de que o que o governo federal puder fazer, vai fazer para ajudar o Rio Grande do Sul a se reerguer ou amenizar essa situação trágica que ocorreu no Estado. Exatamente, Cícero Moro, boa noite a todos vocês que nos acompanham ao vivo pela REMA TV, no programa diário News 5.1. Saúdo a todos os participantes, na pessoa do Dênis Carvalho, que está participando pela primeira vez no programa de hoje. Aos jornalistas Vinícius Amaral e Raíldo Sales, do Portal de Rondônia, um dos sites mais acessados do nosso Estado, sempre levando informação com serenidade, com muita credibilidade. E a Vossa Excelência, o telespectador e internauta que nos acompanha através das plataformas digitais, pela televisão. Enfim, olha, é importante a gente frisar aqui, pessoal, de forma muito clara, os telespectadores. Primeiramente, o governador Leite entendeu que se fazia necessário um aporte no valor de R$ 19 bilhões, com B de bola, para tentar reconstruir as mais de 400 cidades gaúchas que tiveram esse prejuízo estratosférico. O governo federal, por sua vez, disponibilizou algumas ações paliativas, momentâneas, visando levar da celeridade minimamente a condições para que os nossos irmãos gaúchos pudessem ter o mínimo de dignidade, água potável, mantimentos, material de higiene pessoal, cesta base, etc. O governo já disponibilizou um montante de mais de R$ 50 bilhões. E agora, a nossa ex-presidenta Dilma, que atualmente é a presidente do Brinks, um dos maiores bancos internacionais do mundo, disponibilizou quase R$ 6 bilhões. Então, no aspecto econômico, financeiro, já está um caminho bastante avançado, de forma muito enérgica, rápida. O governo federal, juntamente com as demais forças, a sociedade civil organizada, a sociedade civil não organizada, a você, trabalhador e trabalhadora, que deu a sua pequena parcela de contribuição, respeitando as suas limitações econômicas, financeiras. Ninguém aqui tem a espadachim, tem a espada do samurai, para resolver a situação num só golpe. E cada um de nós usa um martelinho ou uma machadinha e dá pequenos golpes para a gente tentar resolver ou minimizar a Seluma. Minha solidariedade, as centenas de vidas perdidas no Rio Grande do Sul, outras centenas estão totalmente desaparecidas. Agora, a gente precisa deixar claro o seguinte, pessoal, é que o que cabe ao governo federal é liderar a política macroeconômica. Houve um esforço permanente do governo federal em flexibilizar recursos federais de forma célebre, rápida e efetiva. A outra situação é atinente à dívida que o povo do Rio Grande do Sul, o Estado do Rio Grande do Sul, tem com a União. O governo federal resolveu suspender por três anos, tirar, exaurir todos os juros, morra, correção monetária, multa e N coisas e disponibilizar esse aporte. Então, com a ajuda do povo brasileiro, dos seres humanos evoluídos, é possível se ter uma evolução na situação atinente a essa tragédia ambiental. E que nós reconheçamos o esforço de todas as forças políticas que, respeitadas as proporções, estão dando sua parcela de contribuição e que a gente encamine de mãos dadas em um só propósito, em um só coração, que é defender a vida do ser humano em primeiro lugar. A gente tem que largar um pouquinho a intoxicação ideológica, parar de politizar, combater muito fortemente as fake news que se alastram nas redes sociais, principalmente na plataforma digital WhatsApp, e pregar o amor, a caridade, a generosidade para com nossos irmãos gaúchos, que é um povo trabalhador, honesto e que certamente vai superar essa celeuma que deixou a vida de milhares e milhões de pessoas entristecidas. Muito bem, Luiz Carrati, boa noite. Seja bem-vindo ao nosso News 5.1. Agora é a sua vez de analisar o nosso tema de abertura com os vídeos apresentados. Por favor. Boa noite, Cícero. Boa noite ao nosso querido amigo Chico, a Samuel, ao nosso colega Descavalho, que está aqui conosco pela primeira vez. Seja muito bem-vindo. Obrigado. A todos vocês que estão aí do lado da outra telinha, aos telespectadores da REMA TV, da News 5.1, que Deus possa abençoar você. Eu acredito que seja algo justo o que o governo federal está fazendo. E o governador do Rio Grande do Sul, na sua fala, pediu isenção de 100% de toda a dívida, mais de 100 bilhões, se não me falo em memória aqui o número. 90 bilhões. 90, né? Mas, assim, eu acho que tudo deve ser discutido passo a passo. O que o governo federal está fazendo, a meu ponto de vista, ainda que, como o Samuel deixou claro aqui, sem puxar para nenhum dos lados, vendo a situação realmente do Rio Grande do Sul e do país em si, eu acho que está caminhando, sim, para um denominador comum. O governo federal está fazendo, sim, uma ação que pode, nesse exato momento, de certa forma, ajudar o Rio Grande do Sul. O que vai ser feito mais à frente, sobre questão de empréstimos, isenções, se vai ser 100% ou não, eu acredito que isso deva ser discutido em outros momentos. Agora é discutir, salvar vidas, reconstruir as cidades, de quase 400 cidades, de 596 municípios do Rio Grande do Sul, quase 400 cidades foram afetadas, quase que 100% alagadas. Então, eu acho que é necessário agora uma junção, uma união do governo federal com todas as federações. O Estado de Rondônia também tem colaborado, e nós não podemos deixar de falar e dar os parabéns. Há tantos oficiais que já foram para lá, médicos, eu tenho dois amigos meus, Marcos Berti e Tadeu, Coronel Tadeu do Corpo de Bombeiros, estão lá, nesse exato momento, trabalhando. E essa notícia boa, que nós temos que aplaudir quando realmente se faz algo bom, temos que aplaudir. O BRICS, através da ex-presidente Dilma Rousseff, mais 6 bilhões sendo colocados à disposição. Eu não prestei atenção se vai ser empréstimo. É empréstimo. É empréstimo, né? Com uma carência aí, a perder de vista. Então, também é outra coisa a se discutir também. Quem sabe, por que não isentar isso futuramente, a metade, 50%, não sei. Vamos ver como que o Rio Grande do Sul vai sobreviver, vai respirar daqui para frente. E acho isso muito importante ser discutido, porque nós estamos falando de finanças, estamos falando de uma coisa que o Rio Grande do Sul agora não vai ter. Se não tiver ajuda do governo federal, vai ficar difícil as coisas para o Rio Grande do Sul. Então, a gente quer também se solidarizar pelas vítimas, pelos familiares, os nossos sentimentos. A todos aqueles que já perderam aí, ontem, domingo foi dia das mães, e acredito que para muita gente lá não teve o que comemorar. Filhos que perderam mães, mães que perderam filhos. Mas nós estamos de pé, o Brasil está de pé, o Rio Grande do Sul vai passar por isso, vai dar a volta por cima. Nós estamos orando, todo mundo está torcendo, como o Samuel bem disse, não existe bandeira para isso. O que precisamos é entender a nossa responsabilidade como cidadãos, para que possamos levar a melhor notícia e a melhor salvação para essas pessoas. e tem a ver com o governo, tem a ver com emendas, tem a ver com o Senado, com a Câmara Federal, com o Legislativo de todas as federações, para que possamos chegar no dinamador comum. Muito bem, seguimos agora, recebendo pela primeira vez no programa, o servidor público Denis Carvalho. Não é o Denis aquele das novelas, o diretor de novelas, mas é tão importante quanto aquele no que faz, que é um servidor público aqui do nosso município de Porto Velho. Denis, seja bem-vindo ao nosso News 5.1, satisfação tê-lo conosco. Fala no microfone, seja bem-vindo. E queremos aí ouvir o seu comentário, a sua análise, sobre o nosso tema de abertura de hoje. Por favor. Primeiramente, quero agradecer a Deus por estar aqui nesse momento na 5.1. E eu estou como ouvido com o pessoal do Rio Grande do Sul. Gostaria de um minuto de silêncio, se possível, e agradecer em homenagem às pessoas que ali faleceram. Pode ser? Nós não temos tempo para isso, mas respeitamos, respeitamos o seu sentimento. Estamos todos sensibilizados, não é de hoje, com essa situação. E que fique valendo esse seu sentimento para todos que nos acompanham. Tá bom, então. Então, vamos continuar aqui. O governo federal, ele tem, como presidente Lula, nos apoiando a população. O que acontece com o dinheiro? O dinheiro está desacreditado. Virou pix. Para o Brasil voltar a valorizar, o Banco Central precisa valorizar um real. Emitir a nota de um real. E o brasileiro acreditar que o nosso dinheiro vale mais do que o do mundo todo. Então, nesse sentido aí que a Dilma fez, está correto. E nossa dívida vai ser perdoada. Porque, para que é que tanto dinheiro, existe tanto dinheiro no mundo, se quando você morre não leva nada? Leva mal uma roupa que nem você escolhe. Então, nesse pensamento aqui, eu quero agradecer hoje, portanto, 5.1. Eu sou suscita nas palavras. Não tenho muita averbação igual ao Samuel Costa, que gosta de debater bastante. Então, eu quero agradecer pela presença de hoje aqui. e fico todos com Deus aí no Rio Grande do Sul. Tenha minha oração. Está tendo toda a minha oração. Amém. Muito bem. Denis, não precisa falar bonito. Basta você falar o que sente, o que você entende que seja. Já vai ser de grande valia. Fique tranquilo. Chico Holanda, boa noite. Seja bem-vindo ao nosso News 5.1. E agora, a sua análise sobre os pedidos aí feitos pelo governador Eduardo Leite. e a dinâmica do governo federal no atendimento a essas demandas solicitadas pelo governador do Gaúcho e o que o governo federal tem feito aí que pode ajudar os gaúchos. Boa noite, Cícero. Meu amigo Carrato aqui. O Denis, pela primeira vez. Eu e o irmão aqui, Samuel Costa. Aos dois que estão aqui, sei que é dos sites aqui presentes, aqui nos acompanhando, toda a técnica da REMA, a senhora e os senhores que nos acompanham e nos assistem. Eu tenho dito, em algumas das minhas falas, em algumas, tanto aqui na REMA como em algumas emissoras e rádio, que é o momento agora de não termos essa questão de copartidária, se é direita, se é esquerda, questão religiosa, de raça e de cor. O que nós temos agora é a união do Brasil pelo Estado do Rio Grande do Sul. Eu tenho dito isso porque eu tenho, a semana passada mesmo, eu tive duas reuniões, eu faço parte exatamente de um grupo nacional, na qual tem pessoas do Rio Grande do Sul, onde três pessoas que participaram estão ativamente à frente lá, nessa luta de salvar a vida, de levar um alento para os irmãos. E a coisa é muito pior que nós temos visto. Tem cidades que vai ser preciso reconstrução total. Reconstrução total. Ou seja, quase mais de 90% dos municípios foram atingidos. Então é importante, realmente, essa reunião de hoje do presidente Lula, e aqui, realmente, eu sou um crítico, todo mundo sabe, da esquerda, do presidente, mas essa era necessária, porque tem ministros, ministros, brincando de socorrer o Rio Grande do Sul. Ministro querendo projeto, ministro querendo isso, querendo aquilo. Não é momento agora. E o que o presidente fez hoje, realmente foi importante, agora à noite, assistindo a voz do Brasil, vi que tinha ministro já lá, que diz que a hora que o presidente fica lá até resolver o problema. é necessário. Tanto que o presidente pediu, não é, hoje. Exatamente. Que fosse dada a atenção necessária. A atenção. Os 50 bilhões, Samuel, não está liberado. Algumas partes já foram. Tem parte que depende ainda da questão burocrática, que está lenta. Chico, posso contribuir? Sim, com certeza. Eu vou falar uma coisa que vai ao encontro do que você está dizendo. Pela Assembleia Legislativa, nós vamos fazer a cobertura da Rondona Oral, e hoje nós recebemos a informação na SECOM que o ministro da Agricultura que já estava agendado para vir na Rondônia não vem, não vem, Samuel, por conta por conta da situação do Rio Grande do Sul e essa determinação do presidente de que os ministros têm que cuidar da situação do Rio Grande do Sul. Então, ele não vem, vai mandar um representante, parece que o representante do... Secretário Executivo. É, o Secretário Executivo e o do INCRA aqui em Rondônia vai representá-lo na Rondônia Oral e ele não vem por conta dessa situação. Isso aí que, de fato, é socorrer o Rio Grande do Sul. Nesse lado aí, nessa condição que eu falei, nós não podemos nesse momento, vamos esquecer a questão partidária, vamos socorrer o nosso irmão Rio Grande do Sul. Eu tenho feito, nós temos feito a minha fé comércio, inclusive aqui eu quero as pessoas, como nosso programa não é a nível estadual, mas pela rede social chega, nós estamos hoje recebendo pela Federação do Comércio e Norma Moré em Araquemes, em Giparaná, em Presente Médio, em Cacoal e em Vilhena. Todo o SESC lá, se você tem a doação, pode fazer. Agora, o importante de uma ligação que houve ontem do presidente da FEComércio do Rio Grande do Sul para o nosso presidente aqui, o Rani Érico Coelho, o presidente pediu o seguinte, se possível mandar a PIX, inclusive, aqui o programa, eu vou postar aqui, da Mesa Brasil, que é do SESC, sério, muito importante, está contribuindo bastante, porque temos município lá que não está conseguindo chegar a... Mantimento. Mantimento. E aí, nesse município, ainda tem alguns locais que tem comércio, que tem mercadoria, mas que as pessoas não têm condições de comprar, perder tudo. Então, é isso que hoje o sistema FEComércio a nível de Brasil e, principalmente, lá no Rio Grande do Sul, estão todos emanados em arrecadar recursos para que possamos dar essa condição mínima aos nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Então, é isso que eu digo, eu estou, nesses dias agora, em diversas rádios, emissoras, sempre pedindo, mostrando e demonstrando para as pessoas. E Rondônia, aqui, nós temos realmente um povo abençoado, um povo humanitário. Nós temos hoje aqui diversos grupos, o prefeito do Chaco, com a Aron, nós temos o governo do Estado, temos a semana ativa, temos o governo do Estado em todos os, no interior do Estado, em todas, o Corpo Bombeiro está arrecadando, o Corpo Bombeiro está arrecadando, a prefeitura, em todas as prefeituras do interior do Estado, nós temos aqui o Shopping Porto Velho, nós temos o Zequinha Araújo, nós temos a questão do, 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 CTG, também arrecadando, enfim, são, aí o Catu contribuindo, a TAM, e tantas pessoas parceiras, é que Aron concluiu com o prefeito Ildo e todos os municípios que eu falei, enfim, Rondônia está dando um exemplo, um exemplo, para o Brasil, e isso está indo em todo o Brasil, mas Rondônia sempre nós saímos à frente, temos pessoas, como o Carrato falou, lá, médicos, policiais do Corpo Bombeiro, cão foragerador, temos aeronave, temos viatura, ou seja, o governo do estado, a prefeitura, e toda a sociedade organizada de Rondônia está contribuindo, e muito obrigado aqui aos pedidos que eu tenho feito, todos os dias, em diversos locais, e agradecer todo o pessoal da imprensa que se tem dado esse apoio, está vestindo a camisa, está contribuindo, isso é importante nesse momento, em Moanado, todos na defesa do Rio Grande do Sul. Eu sempre, Chico, eu tenho um pé atrás com relação a esse negócio de doar dinheiro, sabe, de desenvolver dinheiro, e o que não é transparente sempre deixa muita dúvida, sabe, eu sou muito cético, eu sou muito cético em relação a isso de não ter transparência, eu cobro, eu cobro muito a transparência, uma coisa que eu já cobrei aí, por exemplo, tem uma rede de supermercado, que pede a moeda para uma entidade, e eu sempre digo, gente, vocês têm que ter uma divulgação mensal disso, de quanto foi arrecadado, quanto foi, então, a transparência. Agora, quando a gente tem entidades constituídas, gente séria, tem muita gente séria envolvida, entidades constituídas, é por isso que eu tenho tranquilidade de pedir pela mesa do Brasil, porque é uma entidade, e com certeza... quando você vê, Fiero, Fê Comércio, Aron, com gente séria, com pessoas, o CTG, que é um grupo de abnegados, gente aí empenhada, recolhendo, então, não tem, a Assembleia Legislativa, lá hoje, mobilizada, o presidente Marcelo Cruz, oferecendo toda a estrutura, e com parcerias também para... A logística, que é o importante para poder levar, isso que é importante. Isso é muito importante, isso é muito importante. Então, assim, a gente deixar muito claro para os nossos espectadores, são entidades sérias, envolvidas, então, a gente vai divulgar a origem disso, de onde está vindo, para onde está indo, e quem está recebendo, e a distribuição disso. nós vamos ficar acompanhando isso, porque é importante, é importante, e até para as pessoas, né, se sentirem bem, a vontade, se sentirem bem, sabendo que estão ajudando, que isso está chegando, né, ao destirma. E o importante é isso, a gente levar para os nossos espectadores, tem muitas pessoas, espertalhões, aí na rede social, mudando, 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 tem tudo quanto é... Só doem, infelizmente. para onde você tiver certeza, entidade realmente que tenha raiz, e não esses aproveitadores de momento, que no meio, lógico, tem alguns que estão fazendo para o bem, mas tem outros que estão fazendo para, no momento tão difícil, se lucro pretar, ou seja, ganhar em cima da consciência, levar a vantagem, em cima da consciência, daquelas pessoas que querem contribuir. Infelizmente. O Denis, você queria falar alguma coisa? Sim, hoje, hoje pela manhã, eu estive na prefeitura, né, carregando água para carregar para ir para o Rio Grande do Sul. Aí o Cató esteve lá, né, com transporte, e a arrecadação foi imensa. Parece que foi mais de seis toneladas de água. E isso foi da prefeitura para onde? Foi entrega aonde? Foi recolhido do prédio relógio. Ah, do prédio relógio. Do prédio relógio. Já foi distribuído para ser encaminhado. Já foi encaminhado, já está a caminho já de lá. Bacana. Muito bacana. Eu, ontem, pela nossa empresa, nós levamos 420 caixas de água, né, pelo sistema Fé Comércio, que também devem estar embarcando amanhã, que é um dos itens muito fundamentais na questão de água. É, sim, sim, é importante, importantíssimo. E um dos itens. E um dos itens.